Bom, então tivemos a preocupação de, neste ano, tentarmos fazer um plano de atividades dirigido para os jovens, contando também com a participação deles. Desde logo, quando fizemos um After JMJ, em que quisemos que os jovens dessem o seu contributo para fazermos o plano de atividades para este ano pastoral 2023-2024. E algumas das nossas atividades vão de encontro àquilo que os jovens nos propuseram, cada um de nós, enquanto membros da equipa da pastoral juvenil. Depois sentimos, naturalmente, um grande entusiasmo da parte dos jovens, que nem sempre é efetivado com aquele acompanhamento que seria desejável nas comunidades cristãs e nas paróquias. Sabendo também das dificuldades que existem na nossa diocese de não termos muitos jovens e daqueles que temos, estarem um pouco dispersos também, por diferentes paróquias e diferentes comunidades cristãs. Este ano, à semelhança da feliz experiência que tivemos o ano passado, vamos viver o Dia Mundial da Juventude com a Noite de Susana da Juventude. Vamos realizar esta Noite de Susana na cidade de Gouveia, mais concretamente no Seminário dos Missionários de São João Batista. O programa desta noite de Susana começa com um jantar, que servirá para o convívio, para o diálogo, para os jovens estarem uns com os outros. Depois teremos a celebração da Eucaristia, que se prolongará mais ou menos com um concerto que se quer mais intimista, se quisermos mais apelar ao espírito orante dos jovens, que será proporcionado pelo padre Eduardo Rosado, da Companhia de Jesus. Ele que fez o concerto no pós-vigília da Jornada Mundial da Juventude. E como nesse momento os jovens estavam um pouco insonados e porventura não aproveitaram bem aquele momento, nós queremos reproduzi-lo ali. Depois haverá um escape room para os jovens participarem, já dentro do edifício do Seminário de Gouveia. E depois damos aos jovens a oportunidade de pernoitarem no pavilhão do Seminário para recordar um bocadinho a noite da vigília da Jornada Mundial da Juventude. E terminamos esta noite de Susana da Juventude com a oração da manhã e o pequeno almoço e depois o envio, se quisermos, a emissão dos jovens para cada uma das suas comunidades. Tchau!